Eu sou o pai da Jordana Maria de Almeida Alves. É uma menina que teve situações de abuso há dois anos atrás. Hoje ela está acamada, ela teve um AVC e a gente está tendo as nossas dificuldades para atender todas as demandas que precisa. A gente está precisando de ajuda da nossa população, do nosso povo em geral e a gente está com dificuldades nas medicações, nós não estamos em benefício ainda dela, que sempre estão negando. E eu preciso então encaminhar, por intermédio desse pedido, uma vaquinha online que já está circulando para que a nossa população, nosso povo em geral venha nos ajudar. Tudo que vinha é bem-vindo nessas horas que a gente tem passado por grandes dificuldades. Eu fico agradecido desde já que tudo venha a ser pela vontade do coração de cada pessoa.